Sessão de ordem unida para todo mundo. Atenção, pelotão! Pelotão na minha retagoda! Atenção, pelotão! Ordinei! Um, dois, três, quatro! É um, dois! Três, quatro! Um, dois, três, quatro! Três, quatro! Um, dois, três, quatro! É um, dois, três, quatro! A elegância! Três, quatro! Pelotão! Tudo bem? Agora eu quero que vou... Posso saber o que é que o imbecil está fazendo em cima? Sou o mando alto. E daí? O mais alto que tem aqui. Aí, aí? Não tem mais alto que esse. Passei a mão aqui, está melado ainda. Você, desce, desce, olha aqui. Presta bem atenção. A gente quer o Lúcio aí? Que? A gente, eu juro, eu juro que eu não ia fazer isso, sarjeto. Eu juro que foi o ímpeto, com um desejo contido, eu juro que o senhor limpa. Entra em forma. Eu limpo. Afai o pano e limpa. Com o meu boné. Pronto. Eu juro, eu juro que foi uma coisa impetuosa. Informa. Foi uma coisa impetuosa. Entra em forma. Entra em forma. Entra em forma. Sargento. Me faltava essa óculos. Olha aqui, dá um ímpeto, dá um brilho. Isso é dita de permaganates. Isso aí é ótimo, minha avó me ensinou. É bom? Não, pode não crescer cabelo, mas dá um brilho fia da mãe. Ah, é, pelo brilho. Agora vocês vão ver o que é bom pra tosse. A ordem unida agora aumentou. Atenção ao meu comando. Atenção, pelotão. Aqui. É esse aqui o movimento. Põe atenção, pelotão. Vocês estão bem atenção? Pelotão, comigo. Marcar passo. Marcando passo. Marcando passo. Olha a elegância. A cabeça pra cima. Marcando passo. Marcando passo. Marcando passo. Marquei. Tudo marcado. O que é isso aí? O senhor não mandou eu marcar passo? Não. Fui lá, marquei. Não, eu não acredito. Eu juro a você que eu não acredito. Vocês estão brincando comigo. É a única explicação. Vocês estão brincando comigo. É impossível acreditar que eu faço aqui o tempo todo ensinando a vocês a minha instrução. No entanto, vocês não aprenderam nem sequer as ordens de comando. Nem isso aprenderam. Agora, vão aprender. Vão aprender. Comigo. Comigo. Pelotão. Direita. Almeida. Tudo bem? Ah. O que que é? Estão esperando o quê? Eu falei direita. Vou ver. Pois é. O senhor falou, vou ver, mas eu estou esperando o senhor vim ver. É isso. É inacreditável. Sinceramente, é inacreditável. Sabe o que que é, sargento? Seguir. É, nós já temos sentido com o senhor. O senhor não dá. É isso mesmo. O que que é? O rapaziada também está querendo. Se o senhor não está satisfeito, paga 10 terceiro fundo para 10, 15, 15. O que o senhor quiser. Não vou pagar, não. E não vão sair daqui, não. Tem mais uma outra coisa, hein. Daqui não vai sair ninguém, não. Eu vou fazer de vocês, verdadeiros soldados, custe o que custar. Ou eu faço de vocês, soldados, ou eu não me chamo pincel. Tanto que pelo tão sentido, pelo tão infórdia, portão. O que está acontecendo aí com a sua cabeça? É que... Vamos falar depois sobre isso. Eu confesso. Estou dando a maior força ao senhor nessa gente. Tratamento capilano. Apesar dos pesares. Olha aqui. A semana que vem, nós vamos começar... Estou falando! Eu exijo respeito! A semana que vem, vamos começar as Olimpíadas Militárias. E eu quero que vocês ganhem medalha de ouro. Ai de vocês, se não ganharem uma medalha de ouro cada um. E vamos começar amanhã mesmo o treinamento. Olha, isso aí, atenção. Vamos começar, hein. Tanto que... Estou de olho em vocês, hein. Pode deixar, papai. Então, pode ficar tranquilo. Porque, olha, eles vão representar bem o nosso pelotão aqui. Quer ver? Ô, Zacarias, você que vai fazer a parte de argola... Sim, senhor. Procura ver aqui como é que esse rapaz vai fazer. Seu jovem, sobe lá e mostra como é que se trabalha nas argolas. Procura ver. Olha essa posição. Vai lá em cima. É isso aí. Olha essa parada. A paralela, a paralela. Olha aqui. Paralela, veja. Olha a colocação da musculatura. É isso aí que eu quero que você faça pelo pelotão, hein. Meu capitão, veja aqui a exame, meu capitão. Isso, essa parada com a cabeça para baixo. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Vai a sua vez agora. Vamos lá. Não esquece a paralela, hein. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda ele aí. Meu capitão, você vai ver que exibição, meu capitão. Vou te soltar. Vai lá. Vamos lá, Zacarias. Vai lá em cima. Olha a paralela. Vai, vai. Deixa o teste, tá aí, rapaz. Porra, me tira daqui. Socorro! Eu vou te arrumar. Que ele se joga, tá aí? Olha a minha folha que eu sou passando. O que eu vou fazer? Socorro! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Fala, fala, fala. Ai, meu Deus. Machucou o contato? Você é um louco. Vocês são os imersivos. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vocês são os idiotas. E o senhor é o responsável. Responsável, não. O senhor é o irresponsável por ele. Olha aqui, meu capitão. Só pode ficar tranquilo que eu juro ao senhor que... Você me pague, hein? Eu juro ao senhor que eu tenho um trufo. Eu tenho um trufo muito importante que... Cabo Sete. Vem cá, Cabo. O senhor, um minutinho. Meu simpático. Adorável. Sozinho. Sete, você me disse uma certa vez que você entende de arco. É. Não é? Um anistém. Muito bem. Agora, Sete, presta bem atenção. Você vai representar o nosso pelotão nas Olimpíadas em questão de tiro assim com arco. Agora, procura ver como é que eu quero que você faça, meu capitão. Só veja aqui, exibição perfeita. Procure enquadrar bem, Sete. Opa. Veja, olha bem como é que eu quero que você faça, Sete. Vai. É isso aí, Sete. Agora, eu quero que você faça exatamente igual. No alvo, hein? Na mosca. Contriviado. Deixa eu ver. Vamos lá. Meu capitão, veja aqui, exibição. Procure enquadrar bem. Mira, mira. Mira. Epa. Alinha. Faz o alinhamento. Não ensinei. Alinha. É para alinhar aqui, Sete. Aqui. Alinha aqui. Faz o alinhamento. Isso aqui. Alinha. Agora, enquadra. Cadê o carretelo? Vai. Agora. Enquadra. Na mosca. Ih, primo! Meu Deus! Sete! Meu Deus! Vem no Floreme! Quem é que vocês me arrumaram? Valeu. Cabo 7! Quando foi que você aprendeu a lidar com o arco? Quando você é mecânica. Mecânica? É. Eu tinha um carro a arco. Que é... Incompetentes! Indecins! Vocês são a vergonha desse regimento! Olha a vergonha que eu vou passar nessas Olimpíadas! Você não, com a sua permissão. Você só falou pra lá, não falou pra rapaziada. Vocês são os piores, pô! Eu ainda não vi as pegas de você! Ainda não viu? Eu não vi o quê? Mas eu já não vi o quê? Mas eu já não vi o quê? Eu já não vi o quê? Eu já não vi o quê? Eu já vi nada! O que que eu vou fazer aqui é? O que que eu vou fazer aqui é essa bomba? Eu seguro o embalo. O negócio aqui é o seguinte... O que que é isso aí? Quero ver que só tem um homem competente para se equilibrar com uma mão e botar na planta dos pés, em cada uma bandeja dessa aqui. Quero ver. Uma bandeja de cada pé e plantando uma bananeira com uma mão só. Você vai plantar uma bananeira com uma mão só? Segura aqui, por favor. Segura aqui, por favor. Então, você vai plantar uma bandeja de cada pé. Na planta de cada pé. Pelo menos nisso vamos ganhar a medalha de ouro. Vamos lá, meu capitão. O senhor tem alguém que faz isso? Não, capitão! Felizmente, nós temos um soldado que faz no patel o que ninguém faz. Isso eu nunca vi ninguém fazer. Ninguém faz. Ninguém faz? Ninguém faz. Nem eu. Oi, tanto que... Meu Deus! O que é aquilo? É o Apolo. É o Wattler. Ele está aguentando dor nos braços? Deus! Finalmente vamos ganhar uma medalha de ouro. E o senhor que vive falando deste homem, que este soldado é um relato, isso e aquilo, é o único que vai nos dar uma medalha de ouro. Soldado, eu gostaria de poder nesta hora apertar a sua mão. Não seja por isso. Tudo bem.